Olá, prazer, deixe-me me apresentar, meu nome é Juan, eu sou o dono do canal O Mundo dos Cactos e Suculentas e eu peço licença para você que está aqui me assistindo no canal da minha amiga Miriam Marlietti, hoje nós estamos em uma collab, isso mesmo, uma collab, eu vim apresentar um pouco do meu trabalho para vocês, desde já eu quero agradecer pelo convite da Miriam e vou falar um pouco sobre mim meu nome é Juan, eu tenho 16 anos, cultivo plantas em cerca de 6 anos e é isso que eu trago um pouco no meu canal, cultivo de plantas, é uma coisa que faz tão bem para a gente né, cultivar plantas, poder cuidar delas, então, para mim é muito bom cultivar plantas, eu gosto muito, tem várias espécies, desde violetos, auxídeos, que vocês podem ver no meu canal, onde a Miriam vai estar deixando o link do meu canal, é só pesquisar o Mundo dos Cactos e Suculentas que é o meu canal, e eu gosto muito assim de interagir com todos né, por isso eu criei meu canal, porque eu tenho a comunidade e todos são bem vindos para me visitar também. Então essa aqui é uma das minhas plantas, é um cingônio que eu estou cultivando na água, ele está preso na parede, mas eu tenho muitas outras plantas e lá no meu canal eu mostro muitas plantas aliadas. Então eu já fiz algumas, tive algumas aulas de jardinagem e paisagismo, eu não posso dizer que eu sou formado porque eu não tenho certificado ainda, mas eu já fiz alguns cursos de jardinagem e paisagismo né, e foi muito bom estar aqui com vocês, participando com vocês, interagindo. Eu quero agradecer mais uma vez, minha amiga Miriam, que me deu esse convite, e olha, eu quero me desculpar pelo barulho que vocês estão ouvindo de martelo, batendo né, porque está tendo uma construção aqui perto, mas eu espero que vocês gostem do vídeo, né, e se puderem, venham visitar.